Olá, eu sou Cristina Botalo e esse é o meu canal Cores da Cris. Hoje mais um vídeo com as coloridas aqui, um vídeo de pitadas de cor, que são essas passadas rapidinhas que eu dou por aqui para falar das nossas bonecas, queridas bonecas colecionáveis, falar sobre colecionismo, sobre as novidades que eu encontro por aí e sobre as novas bonecas que vêm para a minha coleção. Se você gosta desse tema, aproveita para se inscrever no meu canal já, não deixa para fazer depois não e aproveite para dar o seu like também. É bom saber que vocês gostam e acompanham esses vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal, que pode ser um vídeo com as coloridas, mas também pode ser um vídeo de técnica, de arte, que são outros temas que estão sempre por aqui. Hoje eu quero falar para vocês nesse vídeo da Hashish Doll, que é o novo lançamento da X-Doll. É um tipo de boneca chamado Ball Joint Doll, que quer dizer o quê? São as bonecas modernas de resina que tem na sua estrutura elásticos que permitem que seu corpo fique articulado. Existe uma infinidade dessas bonecas, né? De muitas marcas, muitos fabricantes, muitos modelos. E a X-Doll, ela ficou muito conhecida quando ela lançou a Mui Chan, que é uma boneca que fez muito sucesso, faz muito sucesso até hoje, né? E que eu já mostrei aqui no meu canal, mas está na hora de voltar com ela e fazer um vídeo. Qualquer hora dessas eu gravo um novo Pitadas de Cor com a minha Mui Chan por aqui. Mas, enfim, a Hashish Doll é uma boneca, né? Dessa empresa da X-Doll, que também agora adotou o nome X-T. É uma empresa que surgiu no ano de 2005 em Hong Kong. E, enfim, elas são especializadas nessas bonecas articuladas. E a Hashish é uma boneca que eu acho, né? Imagino eu, veio meio que pra ser uma concorrente da Olala, que é uma bonequinha muito fofa que eu já mostrei aqui no meu canal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, porque eu recebi dois modelinhos. Eu comprei dois modelinhos da Hashish, um que é a Mushroom, que inclusive, né? Um tema semelhante ao da primeira Olala, né? Que foi lançada. E ela tem a mesma estrutura. Ela tem um tamanho muito parecido, um formato de corpo muito parecido. Eu estranhei um pouco quando eu recebi a minha, porque eu achei a caixa meio diferentona, assim, né? E eu não entendi na hora, ó. Olha aonde veio o chapéuzinho. Veio aqui dentro, na parte, né? De baixo da caixa. E eu confesso pra vocês que eu achei que ela tinha vindo faltando, porque eu não tava achando o chapéuzinho dela. Mas, enfim, ela tem essa toquinha aqui de... Opa! Barulho chato. Ela tem uma toquinha de Mushroom, né? De cogumelo, que eu tô tirando agora pra mostrar pra vocês. Ela tem essa toquinha, né? Ela tem essa toquinha, vamos ver aqui, tem um clips. E eu nem vou... Ó, nem tirei o plástico ainda. Ela veio com o cabelinho com o plástico. Mas, enfim, vamos ver. E ela tem, ó, essa toquinha de cogumelo aqui. E o outro modelo, que eu achei ainda mais bonitinho, é um esquilinho. É essa aqui, que parece um esquilinho. Eu gostei bastante dessas bonequinhas. Eu acho que elas têm um potencial, assim, pra ser muito bacanas, né? Pra fotografar. Podem ser muito fofas. Eu só achei... Aqui também, ó. A tiarinha dela vem aqui na parte de trás. Eu só achei, assim, a qualidade em si das bonecas, eu acho que me deixou um pouco frustrada. Pelo menos, comparando com as Olalas, eu achei a qualidade da Rachiche um pouco inferior. E o preço, bastante salgado. Não é uma boneca barata, né? Ela tá chegando aqui no Brasil a mais ou menos por 750 reais. Naturalmente, esse é um valor, né? De quem traz e de quem já paga as taxas todas e de importação. A gente sabe que, atualmente, tá complicado trazer bonecas de fora, né? É muito comum que elas sejam taxadas, né? Param na alfândega e acabam sendo taxadas. Eu achei que, para esse tipo de boneca, o valor é um pouco salgado. Mas elas são muito fofinhas. Não vou negar que eu achei muito bonitinhas. E o que eu acho mais interessante nesse estilo de boneca? Ela tem um tamanho legal. É um tamanho que dá pra gente vestir com algumas roupas de blight. Algumas roupas da midi blight. Os sapatinhos também. Alguns de blight, de nail blight e de midi servem. Ela é uma boneca que tá em pé mais fácil. E ela tem essa carinha vintage, né? Uma carinha vintage legal que é bacana. Eu gosto muito de boneca vintage. Bonecas vintage, vocês já sabem. E eu acho que são carinhas, assim, que são muito fotogênicas. Que dá pra gente fazer muita coisa legal com elas. Então, eu tô feliz com as minhas rachiches. São muito bonitinhas, muito fofinhas. A única ressalva que eu faço é com relação a essa qualidade, né? Eu achei a qualidade do cabelo, a própria caixa, né? A qualidade do material da roupinha deixou um pouco a desejar pelo valor da boneca. Não é uma boneca barata. Mas, enfim, elas têm uma carinha vintage que é muito bonitinha, muito fotogênica. E que permite que a gente faça, assim, muitas viagens mesmo. Dá pra fazer roupinhas bem legais. Dá pra gente criar cenas diferentes. E os temas, né? Cogumelo, esquilo. Tem outros temas também. Eu não me lembro agora. Mas, no site, eu vou deixar o site aqui das dolls pra vocês. No site tem os outros modelos. E vou deixar o link da loja também, onde eu comprei as bonecas aqui no Brasil. Que é uma loja muito legal. Que traz várias bonecas como essas, que é a Estigo Toys. Então, eu super recomendo. Ainda não brinquei com as minhas rachiches. Vou brincar com elas, sim. Com certeza. Fazer alguma ação. Alguma... Sei lá. Criar umas roupinhas. Uma coleção pra cada uma. E vou trazer de novo aqui pro meu canal. Com certeza. Porque o Pitadas de Cor é assim. Sempre tem novidades. Coisas legais no mundo do colecionismo. Das nossas coloridas. De novo, eu vou pedir. Deixe o seu like. Inscreva-se no meu canal. E deixe seus comentários também. Eu quero saber o que você achou da rachiche doll. Você gostou? Já conhece? Quer conhecer? Deixe seu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. E muito obrigada por me acompanharem aqui no Cores da Cris. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.